O Rodrigo Maia, ele tem sido, tem estado exatamente nesse limbo que eu ouvi o Zé mencionar no final do comentário, que é sobre essa questão de doação, o que foi doação e o que foi corrupção, o que foi propina. A gente sabe que nas planilhas, planilha do Odebrecht, tinha dinheiro para boa parte dos políticos do país e nem sempre era corrupção, tinha inclusive muitas doações legais. Num determinado momento, é claro que os interessados nisso são os culpados, espalham as planilhas e as planilhas têm apelidos, elas são bem espetaculares e tal, porque o apelido já gruda ali na pessoa e já associa com o delito. Mas nem sempre é o caso, nem sempre é o caso e é claro que a Odebrecht foi ali a capital da corrupção no período do PT, aquele cartel de empreiteiras e o Maia constava ali na planilha. Mas eu acho que essa denúncia agora, aceita pelo STF, ela traz um outro dado, que é a indicação de uma venda de medida provisória. Aí sim, eu acho que quando você comprova que foi vendido um favor do Estado em troca de um aporte de empreiteira, não que um delito de caixa 2 não seja complicado também, mas é bastante diferente em relação ao abuso de poder, em relação ao envenenamento do Estado, como ele deve funcionar e em relação à gravidade do delito. Então, acho que agora nós temos aí, de fato, uma indicação, as investigações trouxeram da Polícia Federal, uma indicação realmente de uma venda e aí é muito complicado, é muito grave, atingindo o Rodrigo Maia, que tem sido um personagem central na política nacional. Na minha opinião, na maior parte das vezes, não de uma maneira sadia, às vezes sim até, ali, reta final da reforma da Previdência, a gente pode dizer que ele ajudou, ele acenou num determinado momento ali para a questão de evitar, a partir de uma decisão do Senado, evitar aumentos de funcionalismo fora do teto de gastos dentro da pandemia, mas, na maior parte das vezes, o Rodrigo Maia tem sido um provocador, ele tem sido um gerador de cisânia, tem sido alguém que trabalha pela instabilidade, beligerante, ataca, atacou desde antes da pandemia bastante membros do governo, sabendo que aquilo lhe renderia certos holofotes e gerando instabilidades. Uma vez o Rodrigo Maia chamou o governo de usina de crises, mas, na verdade, ele estava se olhando no espelho, né? O Rodrigo Maia se tornou, de fato, uma usina de crise, um falastrão. Traz, essa semana passada mesmo, trouxe aí, em mais uma bravata dessa, inseguranças sobre questão da agenda de reformas. Então, que seja feita essa investigação, seja levada a cabo, né? Como disse o Zé, que eu peguei no final do comentário dele, não é bom esse limbo, né? Nem para os inocentes, quer dizer, só é bom para os culpados, na verdade, nesse limbo de você...